PG A escuridão da noite Parece não ter fim Tudo em sua vida é passagem O seu sorriso é de festim Eu sei a vida não é fácil Tem dias que eu também me sinto assim Mas a minha fé me fortalece a prosseguir Meu irmão clame pela vida Que há dentro de ti Pois aquele que clama E de joelhos se prostrar O consolo chegará E nova vida viverás O seu medo cessará Pois Cristo em ti irá reinar E a fé que habita em mim Você também irá sentir Eu sei que muitos hoje em dia Vivem suas vidas Vivem suas vidas por um fim Não é fácil Tem dias que eu também me sinto assim Mas meu irmão clame pela vida Que há dentro de mim Que há dentro de ti Que há dentro de mim E a fé que habita em mim Você também irá sentir Eu sei Eu sei Você irá sentir Eu sei 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 Peixe Muito obrigado Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei